Mas eles não morreram igual o Celso Daniel, o Toninho do PP não, né? Estupindo o fechamento. Ah, mas eu vou te falar um negócio. Caçaram muita gente, opa. E aí eu ia perguntar pro senhor o seguinte. Fica bem pra imagem de um, enfim, de um governante fazer toda a ódio, a exaltação, por exemplo, que o presidente da república faz a Carlos Alberto Brilhante Ustra. Sim, Brilhante Ustra, ele combateu esse pessoal da guerrilha. É o mesmo caráter desse pessoal hoje que até pouco tempo atrás estava no poder, né? A realidade é uma coisa, eles vêm e arrotam outras. Arrotam democracia, liberdade e na prática fazem outras. Estavam no poder aqui, fez o que o Ustra fez democracia. Eles lutaram por democracia. Qual grupo do regime militar tinha em seu estatuto, o Molipo, o Colina, tinha em seu estatuto a luta pela democracia? Nenhum. Todos eles tinham em seu estatuto a luta para a implementação de uma ditadura do pluretaliado. Palavras de Gabeira, que lutou pelo lado da esquerda no regime militar. O único que teve a decência moral de reconhecer isso. Então ali era guerra. Ah, era guerra. Quantos morreram na Araguaia? Um monte, inclusive. Mais uma centena de militares também morreram. O Curió matou um monte aí, né? Mas é claro, é igual a polícia de tráfico. Nunca foi. O Curió era alguém ligado à ditadura militar e que matou muita gente, né? Ué. Ué. O patrono da Polícia Militar de São Paulo, capitão Alberto Mendes Júnior, foi morto pelo grupo do Lamarca nas matas do Vale do Ribeira. E aí? Como é que você vai combater esse tipo de pessoa? É dando flores? Uma reação à ditadura, né? Uma reação a qual ditadura? Cara, posso dar a sugestão aqui? Se o povo estava na rua e pediu a entrada dos militares, Castelo Branco e Iro Maracanã era aplaudido. O Brasil teve um salto econômico gigantesco. Ou seja, não houve golpe, não houve ditadura, não houve nada. Mas que golpe é esse que não matou ninguém no... 31 de março matou quem? 31 de março matou quem? Quantos tiros foram disparados? Foi seguido o reto constitucional da época. Presidente do Brasil. Esse é o assunto... Constitucional? Esse é o assunto presidido, Piperda, porque ele se protege com a narrativa predominante na academia. E aí depois... E aí depois... E aí depois... Um minuto para mim, um minuto para o Piperda. Se nós permitimos que a esquerda domine o poder... Sabe o que vai acontecer? Daqui a 20 anos vai estar no caderno dos nossos filhos e netos que em 2016 a Dilma sofreu um golpe, que o Lula é a alma mais honesta do mundo. A esquerda tenta reescrever a história. Graças a Deus veio o presidente Jair Bolsonaro para apresentar outra versão disso tudo que aconteceu durante os anos 60 e 70 no Brasil. Esses grupos terroristas assaltaram. Sabe que no Brasil teve sequestro de avião? Levaram para Cuba, assassinato de major alemão, o sequestro de cônsul japonês, várias atrocidades. Agora, como é que você combate isso? Não vai ser com flores. Serrão em seguida o Piperda. Então vamos lá. Para você que está em casa, para você não ficar aí no meio da guerra de versões, vamos dar aqui três sugestões. Leia primeiro o livro Tortura Nunca Mais, que é a visão da esquerda sobre o que eles acham que aconteceu de tortura, nananana, ok? Leia isso. Depois você vai ler A Verdade Sufocada, livro que foi escrito pelo Carlos Alberto Brilhante Ustra. E para terminar, você vai ler o outro livro dessa grossura. O Orvil. E aí depois você lê os três... Sabe a história do Orvil, né? O Orvil era para ser publicado no final dos anos 80 e os militares, com sentimento democrático, não permitiram que fosse publicado o livro Orvil com a versão dos militares sobre esse período, para tentar dar uma normalidade. Isso daí hoje foi visto como um erro, que abriu, asfaltou o caminho para a esquerda. Agora, se me permite um ponto, né? Para corroborar o que o deputado disse aqui da esquerda, sempre está tentando reescrever a história, o Stalin, então, apagava as fotos, né? Vamos dar um exemplo para não pegar uma esquerda radical, né? Vamos pegar uma jornalista mais tucana, menos a esquerda até a princípio do que o próprio Piperno, né? E que aconteceu agora, para entender o risco que a gente está vivendo em imprensa, em velha imprensa, grande mídia, o maior veículo de comunicação do Brasil, e uma jornalista respeitada e moderada. Essa é a figura. Vera Magalhães, para atingir Jair Bolsonaro, naquela sabatina patética da Globo, disse que nunca houve lockdown no Brasil. Ela disse isso. Agora! Uma jornalista que, há um ano atrás, estava acreditando ao lockdown, o sucesso de uma medida para combater o vírus. Quer dizer, é uma coisa bizarra. Imagino que essa gente no poder, sem a voz da direita, nós sufocados, o que essa gente não vai reinventar desse período. Não, 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 não.